Voo Brasil-Portugal ida e volta, R$ 1.200,00, verdadeiro ou falso? Nesse áudio eu quero provar pra você que quanto mais perto da data da sua viagem, mais caro. Te ensinar a criar um planejamento, questionar o porquê, pra ter entendimento e conhecimento sobre a sua viagem. Primeiro exemplo, saí da Belo Horizonte, fevereiro 3.419, novembro R$ 1.500,00. Saí da Rio de Janeiro, fevereiro 3.286, novembro R$ 1.232,00. Saí da Brasília, março 3.331, novembro R$ 1.391,00. Saí da São Paulo, fevereiro 3.083, novembro R$ 1.194,00. O porquê da alteração de datas, o porquê da variação de preço, vamos entender tudo isso. Eu quero que você comece a se atentar nas letras pequenas. Vamos lá. Quem oferece essa promoção é a empresa 123 milhas. E eles já dizem aqui, são voos flexíveis. As datas escolhidas são preferencialmente mantidas, mas há casos que o bilhete pode ser marcado um dia antes ou um dia depois. A dica antes de comprar as passagens é ler todas as regras dessa promoção. A própria companhia aérea está convidando você a ler as regras da promoção, para você entender como funciona. Então imagina a sua ansiedade, a sua vontade de vir para cá e se marcam para um dia antes ou um dia depois. Esse áudio é um convite para você se atentar aos mínimos detalhes, para você entender que nem sempre é o preço que importa, o importante é a definição da data da sua viagem. E pegando esses preços você pode ter um parâmetro, de quanto custa mais ou menos? Por que essa alteração dessas datas? Eu vou trazer um outro exemplo, que vai ficar muito claro para você agora. Olha só. Os valores poderão ser parcelados em 12 vezes, pelos principais cartões de crédito. Se o pagamento for boleto, parcelamento poderá ser em 6 vezes. Lembrando que no caso de atraso, uma das parcelas, a reserva poderá ser cancelada. Olha o detalhe disso. Então você tem informação, está lá disponível, tem as regras, a companhia está te dizendo e muitas vezes você vai pelo preço. Você não se atenta aos detalhes, tá? As passagens aéreas são a parte mais cara do processo de vir para Portugal. E esse áudio, esse vídeo, toda essa informação que eu estou trazendo é um convite para que você pesquise cada vez mais. Para que você entenda cada vez mais. Eu vou te dar um dado muito importante. Sabe por que em fevereiro as passagens são mais caras e em novembro as passagens são mais baratas? Porque em fevereiro a gente está chegando na primavera. Primavera e verão são ótimos momentos para chegar em Portugal. Você tem um clima melhor, as pessoas são mais agradáveis, as pessoas te recebem melhor, você tem mais oportunidade de trabalho. Já em novembro nós estamos chegando no inverno rigoroso, temperaturas a zero grau, menos um, menos dois. E é por esse motivo que as passagens ficam tão baratas. Então se você não estudar, se você não se atentar a esses detalhes, pode ser que quando você chegue aqui dê tudo errado. Porque você teve a oportunidade de estudar o porquê no Brasil e não estudou. Então nessa questão de passagem é importante você entender quanto custa mais ou menos, por que comprar e de volta, quais são as alturas mais caras, mais baratas e o porquê de tudo isso. Eu lembro que quando eu comprei a minha, eu comprei direto com a companhia e eu tive a ajuda de um amigo que trabalhava na área. Eu não sei com quem você pretende comprar as suas passagens, mas o meu convite é que você se prepare cada vez mais, que você entenda cada vez mais, que você saiba sobre os períodos, sobre as estações do ano e qual é o melhor momento de chegar em Portugal. É você cruzar a informação do seu planejamento versus aquilo que você quer quando você chega aqui em Portugal. Fazendo isso, você tem mais chance de ter êxito e fazendo isso você vem mais preparado, com informação, com conhecimento, lendo as regras e é aquilo que eu sempre falo. Se você precisar de algum apoio, você pode contar com o canal Viseu Portugal. Morar em Portugal não é fácil, morar em Portugal não é simples, mas morar em Portugal é extremamente possível. Se inscreva no canal Viseu Portugal, o canal que fala a verdade sobre o processo de imigração. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!